Controversos e polêmicos, os radares dividem as opiniões em todo o país. Na semana passada, após o presidente Jair Bolsonaro anunciar o cancelamento da instalação de 8 mil novos radares em rodovias federais, na quarta-feira, uma eliminada justiça federal determinou que nenhum radar fosse retirado das rodovias e que o governo prorrogasse por 60 dias os contratos perto de expirar. No Diário Oficial do dia 27 de março deste ano, cerca de 9 mil condutores que circulam por Lauro de Freitas foram autuados. Destes, grande parte por excesso de velocidade, registrada através dos radares espalhados na cidade. Instalados há oito meses, os radares de Lauro de Freitas vêm dividindo a opinião dos motoristas que trafegam no município. Terrível, não gosto, não posso, quem quer pagar multa, né? Já tomou multa aqui em Lauro? Ainda não, tomo muito cuidado. Pô, é terrível, porque a gente às vezes se distrai, é uma quilometragem baixa para a via, entendeu? 60 quilômetros, aí dentro tem 40 e 50 quilômetros, às vezes você se distrai. Eu acho muito importante a maneira de conscientizar o povo. Já tomou alguma multa? Várias. Negativíssimo, negativíssimo. Muito radar, muito radar em lugar que não é nem necessário começar a rua aqui. Tomou alguma multa aqui já? Não, que eu tô falando certo. Tem que andar ligado, né? Tem que andar ligado, mas tá cheio. Tem que andar pra lá. Tem que andar ligado aqui também. Tem que andar do fim. Tem que andar. Obrigado.